Atum, manhã, sempre comigo vai E que eu quero cuidar Todo é o teu amor E a minha bênção tem uma saboteia E não sou nossa escura onde está a guarda A besta com a rosa e com o seu sonho Quando eu procurei perto das roupas Vou para as vistas morenas Levando a vida, levando a ti Mesmo que foi a flor Vou dar mais para ti Dê-ma, estou em amor Dê-ma, dê-guarani Dê-ma, dê-ma, dê-ma Dê-ma, dê-ma Siga-me Dê-ma Dê-ma